Pessoal, vamos falar sobre o COO. Ok, eu sei que a pronúncia não é essa. Dois ós em inglês tem som de U. Mas, para evitar ser desmonetizado nesse vídeo, eu vou falar de jeito errado. Vou chamar esse aplicativo de COO. Ok? Vocês entenderam, né? Pois é. E aí, você já abriu o seu COO? Essa notícia foi sugerida por Peter Burgado, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o brasileiro precisa ser estudado mesmo. Olha que coisa. Vocês sabem, o pessoal da esquerda está muito chateado com o Elon Musk. Já estava chateado antes. Estão falando esse negócio que o Twitter demitiu os empregados e agora acabou o Twitter, vai terminar o Twitter. Vai nada, não vai acabar nada. Você acha que o Elon Musk é maluco de fazer isso? Não, ele fez aquela pegadinha lá, como eu expliquei no outro vídeo, justamente para tirar os infiltrados. É melhor, se você tem um grupo que trabalha numa empresa, é melhor você estar com um pessoal que quer trabalhar pouca gente do que muita gente que quer jogar contra. E lá no Twitter estava cheio de funcionários querendo jogar contra o Elon Musk lá. Então ele demitiu mesmo uma coisa grande. Não vai cair o site, vai continuar o Twitter. Não tem problema nenhum em sistemas assim. O que você atrasa é a implementação de novas features. E o próprio Elon Musk já mandou aqui uma imagem lá do pessoal do desenvolvimento. Tem muita gente que ficou lá, o pessoal está trabalhando, não tem esse negócio de, ah, não vai acabar o Twitter, não vai acabar coisa nenhuma. Mas o pessoal da esquerda ficou desesperado. Estão querendo sair. Na verdade, estão querendo sair porque a esquerda não suporta argumento. Se você argumenta com os caras, a esquerda some. Ela não tem argumento para nada. Então ela não pode aceitar as pessoas discutirem outros assuntos porque eles simplesmente deixam de existir. Então a esquerda estava desesperada procurando alternativas. Aí procuraram o tal do Mastodon. E o Mastodon é um conceito muito legal. O Mastodon é uma rede descentralizada. É um Twitter descentralizado. Realmente funciona muito bem. Eu cheguei a uma certa época até montar um server Mastodon. Era mastodon.oncap.su para justamente, na época que a gente continua sendo muito perseguido pelo Twitter e pelo Facebook e coisa e tal, a gente podia conversar no Mastodon. Mas o problema do Mastodon é o seguinte. A interface é dura pra caramba. É difícil de entender. É um monte de conceito novo. Eu não estou dizendo que seja ruim, não. É bacana. É uma ferramenta muito poderosa. Mas é tanto conceito novo. A curva de aprendizado é tão íngreme que realmente desanima. O pessoal típico que vai nessas plataformas quer facilidade. Olha só. Primeira coisa. Você entra aqui, você tem que escolher o server. Não tem um server default. Eu, se tivesse nesse pessoal aqui, eu escolheria um server default porque, cara, o usuário padrão ele não quer essa complicação de ah, não sei o que lá, vou escolher qual é o meu server. Eu entendo isso. Eu, como desenvolvedor, eu sei o conceito por trás disso. Eu entendo. Mas a pessoa normal não vai entender. Então o pessoal entrou no Mastodon, já não gostou do Mastodon. Realmente é complicado pra caramba você referenciar uma pessoa, seguir uma pessoa de outro servidor. É complicado. Eu não sei o que lá. Tem um monte de regra. Enfim, tem uma vantagem. É descentralizado. Você não pode ser limado do servidor. Ou melhor, você pode, você tem que escolher. Tem servidores aqui que são mais chatos, outros são mais permissivos. Então, no final das contas, você pode ser limado de alguns servidores, mas outros você vai continuar usando. Então, enfim, é bem interessante o conceito do Mastodon. A outra coisa que assustou o esquerdista aqui é que, ao contrário do Twitter, que ainda tem alguma moderação, alguns servidores do Mastodon não tem nenhuma moderação. Então você pode falar o que você quiser, pode falar sobre taxistas, sobre motoristas, sobre o que você quiser nessa história. Taxista e motorista, é pra não usar a palavra certa aqui. Mas vocês entenderam, né? Pode fazer injúria racial, pode fazer o que você quiser aqui que a maior parte dos servidores não tem moderação. Isso aqui é feito por pessoas, não é? Não tem um time como o Twitter pra fazer moderação desse troço, né? Então, a minha visão é não vai pra frente o Mastodon do jeito que tá, não. Pode ser que no futuro fique um negócio muito legal. É uma ferramenta bacana pra quem se dispõe a fazer, mas não vai ter futuro. E outro que viralizou foi justamente o COO, né? De novo, eu sei que eu tô falando errado. Eu tô falando errado desse jeito porque o YouTube vai desmonetizar o meu vídeo se eu falar do jeito certo, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e abri o meu COO, porque afinal, eu não sei se vai ter alguma coisa aqui. Se você procurar a AncapSul aqui, tá aqui. Eu já tô como um usuário aqui, como um COO, né? Já tenho o meu COO. E já tem 55 seguidores. Olha que maravilha, né? Eu vi mais alguns AncapS aqui. Deixa eu seguir o pessoal também aqui na plataforma. Mas a verdade é a seguinte. De novo, isso aqui é uma plataforma que tá começando lá na Índia. Então, eu tô achando até chato isso porque os caras estão encantados que começou a entrar um monte de brasileiro lá. Aí, tão fazendo um monte de alteração, tão melhorando a interface, coisa e tal. E a gente sabe o que vai acontecer. Esse pessoal tá entrando aqui e vai sair daqui a pouquinho. Não vai ficar aqui por muito tempo. É só fogo de palha. É só brasileiro fazendo brincadeira com o nome do site, né? Que o site é COO, né? E daí, já viu, né? O brasileiro tá adorando essa brincadeira de Ah, não sei o que lá. Vamos, entra no meu COO aí que eu entro no seu COO. Será que esse aqui é o Felipe Neto? Olha que coisa, hein? Não sei se é não, tá, gente? Parece que ele tá aqui em algum lugar. Tem um monte de gente aqui. Mas o fato é o seguinte. Se você olhar os feeds aqui, cara, tem muito pouca coisa, cara. O pessoal já tá abandonando já esse troço aqui. Entraram, fizeram brincadeira e vão embora. O pessoal da Índia vai trabalhar um bocado pra tentar deixar o sistema bonitinho e vai acabar não servindo pra nada. O pessoal vai abandonar. Foi só piada mesmo que o pessoal fez aqui do COO. Eu entrei pra registrar o nome só pra ficar registrado, né? Vai que amanhã a gente resolve fazer. Eu pretendo continuar no Twitter mesmo, né? Então, o Twitter é muito mais tranquilo, muito mais simples. Ainda mais agora com o Elon Musk que tá deixando a coisa um pouco mais aberta. Os meus posts no Twitter têm ganho mais interação. Eu tenho percebido isso. Ou seja, por que isso? Porque antes, certamente, eu tinha lá alguma coisa, alguma restrição que eles botavam lá que o meu alcance era um pouco mais limitado. Agora eu tô ganhando muito mais alcance. Tão crescendo aqui. Ainda é pequeno, 68 mil seguidores, né? Mas estamos indo em frente, né? Bom, e tem mais novidade boa vindo por aí no Twitter. Olha só esse tweet aqui do Elon Musk. Ele perguntando devemos recolocar o Trump? Deve-se abrir o Trump de novo no Twitter, né? Por quê? Lembra que na época depois da eleição de 2020, depois do ataque ao Capitólio, lá aquela invasão ao Capitólio, e o Trump foi expulso de todas as redes sociais. O Twitter, o Facebook, todo mundo expulsou o Trump, né? E aqui o Elon Musk tá perguntando. E segundo ele, o resultado daqui, Vox Populi, Vox Dei. Agora, eu tô preocupado, porque isso aqui tava com muita vantagem pro Trump, tá? Tinha muita gente a favor aqui do Trump e muito pouca gente contrária. O pessoal da esquerda descobriu isso aqui e tá todo mundo votando agora pra não voltar o Trump aqui só pra ver a cara de pau do Elon Musk se ele vai ter coragem mesmo de seguir isso daí, né? Porque, lógico, lembra, né? O Elon Musk ele tá lá no Twitter. Se ele quiser, ele bota o número ali, né? Na contagem, no final das contas, né? Vamos ver. Tá só caindo a diferença aqui. Olha só. Tá parecendo a eleição do Bolsonaro e do Lula isso daqui. Tá só caindo a diferença. Mas, de qualquer forma, o Twitter tá muito melhor agora com o Elon Musk. Eu pretendo ficar por aqui mesmo. Eu abri o meu có, mas eu não vou usar ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.